Hoje em dia, quase todo mundo, e a gente pode dizer até todo mundo, outro dia eu vi um sujeito que foi buscar um, estava fazendo propaganda de carreto com cavalo e carroça e ele estava com um celularzinho e tal, o número dele ali na carroça, coisa rara de ver, mas eu vi isso. Então as pessoas estão cada vez mais conectadas e estão cometendo crimes mais simples e mais complexos. Então o ponto é, como a questão e o conceito de local de crime se altera em razão dessa mobilidade? O que é local de crime? Local de crime é o lugar onde o especialista como vocês aqui, que estão procurando compreender mais segurança da informação, se deparam, agem diante de um fato concreto para entender o que aconteceu e do ponto de vista da tecnologia obter informação. Então vamos pensar que houve uma negação de serviço na empresa que vocês trabalham ou no serviço que vocês usam como usuário de internet e aí são obrigados a ou prestar uma queixa na polícia ou registrar uma ocorrência na própria organização. Então o sujeito não sabe como começar. Então antes da gente tratar exatamente dessas questões, eu gostaria de ouvir dúvidas, perguntas a respeito disso e a gente pega essas perguntas e explica um pouco desse tema. Então sobre negação de serviço e coisas do gênero, o que vocês têm para perguntar? Bom dia, meu nome é Rafael. Bom, o que eu vejo bastante nas empresas e em vários locais que eu já trabalhei é que somente tem uma movimentação maior quando o negócio é afetado. Por exemplo, você tem uma negação de serviço que para a empresa totalmente. Bom, aí você vai correr atrás, tudo, e você tem um amparo da própria empresa para você correr atrás. Então diretores, gerentes, não, vai atrás, faz isso, isso, isso. Quando o ataque é de menor escala, por exemplo, você encontra um vírus no servidor, aí você recebe uma notificação do CERT que está acontecendo alguma coisa dentro da sua rede, e você repassa isso para a sua diretoria, olha, eu preciso comprar um equipamento para fazer detecção de invasão, eu preciso comprar um equipamento... A diretoria da empresa mesmo chega e fala para você, ah, mas por que isso? Ela fala, olha, eu recebi uma denúncia do CERT-BR que a minha rede está infectada, e eu já tomei as medidas que eu podia, já tomei, e agora eu preciso comprar alguma coisa que me ajude um pouco mais que isso. Então a pessoa não vai, ela não libera o budget meu para ter isso, a não ser que, como eu falei, o serviço seja afetado. Você tem um DDoS, aí ele, não, vamos correr atrás de um appliance que me ajude. Então eu vejo muito assim, hoje, se não tiver impacto direto no negócio da empresa, a movimentação interna da diretoria, de órgãos acima do seu, é um pouco mais lenta. Vocês entenderam o que ele está falando? É muito curioso mesmo isso. Eu vou dividir, então, em duas partes a resposta. Primeiro ponto, quanto tempo tem que a gente ouve falar que é importante ter uma política de segurança da informação na organização? Acho que desde quando vocês eram meninos, vocês devem ter ouvido sobre isso. Então, quando você recebe um relatório do CERT no teu e-mail, você é o cara que responde incidente de segurança. É uma bomba, né? E agora, o que eu faço com isso? Você sabe que você tem que agir, porque você tem a formação. É técnica. Quando você vai para um nível mais tático, estratégico da organização, nem sempre o sujeito está sensibilizado para essas questões de segurança. Ele está pensando em ganhar dinheiro para a empresa. Ele está pensando em fazer lucro. Aí a gente tem um primeiro conflito, que é o sujeito que é técnico, que não usa o vocabulário próprio que o cara quer ouvir. E, de outro lado, é o fato em concreto que precisa ser resolvido. Então, no primeiro momento, é necessário pavimentar esse caminho. Os técnicos precisam mesmo se aproximar mais do nível tático e operacional da empresa, sugerindo com alguma veemência o quanto é relevante ter um documento formal da empresa que deixe com clareza explicitado o que deve ser feito quando um incidente ocorre, um incidente de segurança, e quem vai fazer o quê? Cada um da organização tem que ter um papel, desde o nível técnico e operacional até a alta administração. E isso precisa estar escrito e aprovado. Pois bem, então, esse é o primeiro ponto da tua pergunta. O fato ocorreu e as pessoas não conseguem, às vezes, ter acesso a quem dirige. A questão do orçamento... Olha, gente, eu tive ontem uma conversa com um sujeito que tem... uma grande organização no Brasil, fundamental, não vou dizer o nome, obviamente, na área de segurança e que envolve finanças. E ele me disse o seguinte, olha, nossa organização mudou. Nosso foco era muito segurança da informação, só que houve uma reestruturação na organização e o orçamento mudou. E a nossa área deixou de ter tanta relevância como tinha antes, com orçamento, com viagens para eventos e etc. Porque o foco da organização agora é ganhar dinheiro, é fazer lucro. Houve uma aglutinação, duas empresas ou mais, enfim, e mudou o foco. Aí o que acontece? O cara que é técnico se vê tendo que ter uma linguagem própria de quem faz dinheiro para tentar alcançar os ouvidos do chefe. Então, um dos casos, um dos fatos que ele me relatou é que eles agora resolveram assimilar os prejuízos até eles estiverem num montante de X%. Não iam tomar medidas se os prejuízos não fossem além de um determinado valor. Porque a gente sabe que é muito ruim para a área de segurança da informação. Mas o lucro faz isso nas organizações. Então, meu caro, a minha sugestão é diálogo. Às vezes a gente se estressa com algumas coisas. O cara que é da área de segurança é sempre estressado, né? Então, a gente sugere, inclusive nos cursos lá do CERT, a gente fala isso. É necessário você ter uma abordagem mais sofisticada em relação ao vocabulário que você vai usar com essas pessoas, para ele não achar assim, pô, esse cara aqui só entende de segurança. Não existe mais um profissional de segurança da informação, e eu digo que ele precisa ser pleno potenciário quanto a esses alunos de segurança da informação, vendo segurança como um negócio. Respondi? Um comentário que eu queria fazer, essa descrição que o Jorilson fez aí, dessa decisão, é o pessoal levando a ferro e fogo àquela tria de análise de risco, né? Que risco, uma vez você tem um ativo, você tem uma vulnerabilidade, você tem um atacante, né? E tem ataque. Isso existe. Você pode ignorar o risco, mitigar, você pode assumir, mitigar ou eliminar o ativo. Ou seja, você pode eliminar, não estou mais conectado na internet, logo não tenho mais riscos. Bom, isso não dá para fazer. O segundo, não vai ter nenhum atacante, esquece. Não vai ter isso também, os atacantes estão lá. E você vai ter esse cenário. Só que a ideia ali, no caso, o que eles estão fazendo? Eles estão assumindo o risco. Eles falam, olha, é muito caro ficar investindo numa segurança, dado que o prejuízo é um valor muito baixo. Claro que tem muito mais coisa envolvida do que simplesmente dinheiro. E aí, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. Hoje em dia, comparado com 10, até 15 anos atrás, quando eu comecei a mexer com segurança, especificamente, naquela época você não tinha estudo de caso, você não tinha nenhum caso público de impacto que um problema de segurança tinha no negócio da organização. E isso é uma sugestão que eu vou dar agora, que a gente dá muito nos nossos treinamentos. Vão fazendo uma base de estudo de caso. Quer dizer, hoje se você acompanhar os blogs, tipo do Brian Krebs, do Bruce Schneier, de algumas empresas de segurança, é quase diário o número de estudos de caso. Olha, a empresa X foi atacada de tal maneira, o prejuízo foi de tantos milhões, a imagem da empresa não se recuperou, o impacto jurídico. Quer dizer, vão construindo uma base mostrando o que está acontecendo com os outros e dizendo, olha, você quer que aconteça com a gente ou a gente para por aí? Então, é um pouco nessa linha que o Jorge está falando de falar essa linguagem. Quer dizer, se eles estão se comovendo, se eles veem um desastre acontecendo, mostra o desastre acontecendo no vizinho. Por exemplo, a última semana só se fala naqueles problemas, pelo menos na mídia de segurança dos Estados Unidos, que foi a Target, a Neumann Marcos, a Michaels, todas elas tiveram todos os pontos de venda comprometidos e pegando todos os cartões de crédito. Mas o que acontece? Experimenta você chegar para uma empresa dessa e dizer, olha só, não, cada máquina dessa que está lá num ponto de venda tem que estar com todos os patches, o antivírus, tem que ter um cara de segurança trabalhando lá, os caras vão olhar falando que você está brincando, né? Mas o risco que tem é isso que está acontecendo hoje. Então, acho que a gente está num momento que a gente tem muitos estudos de casos públicos, em parte porque em alguns países as empresas são obrigadas a falar que aconteceu o problema, porque se alguém descobrir que aconteceu e elas não falaram, a multa é tão alta que elas preferem falar. Então, acho que a gente está num momento. e isso é uma coisa talvez para ver, mas é o extremo da análise de risco, do tipo, ah, não, é muito caro aquilo, ele não vê qual é o risco que ele corre, então ele não sabe quanto, se vale a pena ou não assumir o risco. Tem o pessoal que fala, não, eu terceirizei o risco, eu botei todo o meu site, né, fora, mas a imagem da sua empresa você não terceiriza. Se você tiver uma negação de serviço lá, é a imagem da sua empresa, não é, não, mas foi o data center, mas foi a sua empresa. É o nome que aparece. Pode ver o site do Obama lá quando saiu do ar, todo mundo, ah, absurdo o site do Obama, mas estava na Terremark, não interessa, você não vai terceirizar o impacto, não dá para você terceirizar o impacto do risco, o impacto é seu, é a sua empresa. Podia estar no Norad, né? Não tem jeito, cara, é o que vai acontecer. Mais perguntas? Tem aqui, tem lá, tem algumas. A gente pode entrar no tema também de negação de serviço, tá? Tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso, fique à vontade. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique, eu gostaria de saber como que a Polícia Federal faz a investigação de forma mais prática. Quais os programas usados, quais são os processos feitos dentro da Polícia Federal para a investigação dos crimes? É, boa pergunta. Me permita fazer um breve histórico. Há alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, a gente funcionava de maneira muito artesanal. Em 1996, nós criamos no Brasil um setor de apuração de crimes informáticos. E é uma história muito romântica, que eu tenho muita satisfação de fazer parte dessa história, mas era um tempo artesanal, um tempo em que nós não tínhamos os computadores mais robustos, nós não tínhamos rede. E a conexão que a gente utilizava era uma conexão discada para a internet, isso ainda era muito comum. E a maneira que a gente tinha de trabalhar undercover era usando uma conta de um provedor acadêmico que havia no Brasil com uma designação que não era a nossa, que não era a chapa branca, porque qualquer provedor que saísse com o nosso IP, todo mundo saberia. Então a gente estava pensando e instituindo como é que seria a apuração dos crimes informáticos no Brasil. Passado alguns anos, nós éramos três peritos, e hoje, passado alguns anos, nós somos 200 peritos. Então, hoje, nós já temos até algumas idiosincrasias, tem peritos que gostam de trabalhar de uma maneira, outros que trabalham de outra. Em 2000, nós tivemos um sonho, um sonho que era ter os melhores equipamentos, os melhores laboratórios, e nós começamos a trabalhar fortemente nisso. Eu participei de uma comissão, de um projeto que se chamava Promotec. E nós conseguimos verbas bastante suficientes, muito mais assim do que a gente poderia imaginar, em ordem de alguns milhões. E toda a infraestrutura de apuração de crimes informáticos foi reestruturada no Brasil. Todos os estados, hoje, têm uma estrutura muito boa, robusta, com os melhores equipamentos, e com atualização constante. E é o sonho. É o laboratório dos sonhos. Então, todos os equipamentos que você já tenha visto na internet, que são para a informática forense, nós temos lá, em Brasília. E nos estados, em uma quantidade suficiente para pelo menos um para cada perito. E nos estados, a quantidade de peritos é menor, eles também têm esses equipamentos. O que nós temos em Brasília como diferencial, é um banco de dados bem robusto, para casos. Então, qual que era o sonho em 2000? ter um repositório de casos que permitisse fazer uma avaliação prévia, uma análise preliminar, para identificar se o caso é um caso mais complexo, e que se faz mais tempo, para poder limar os casos mais fáceis, e ter uma celeridade, que acho que é o foco da tua pergunta, como é que se faz mais rapidamente. Para ter celeridade. E aqueles casos mais complexos, estariam disponíveis para os vários colegas, ali no Brasil inteiro, e de modo que eles pudessem opinar e ajudar, enfim. E isso aconteceu, depois de alguns anos. Em 2004, foi inaugurado, e isso tem crescido vertiginosamente nos últimos tempos, com uma boa formação. Agora, a praticidade, para a gente, ela está na capacidade de buscar informação. Ontem, a gente ouviu isso aqui. E nem sempre a gente tem rapidez e qualidade de informação que a gente recebe. Os primeiros casos que a gente recebeu de interceptação telemática, eu não sei se para nos atrapalhar ou não, qual foi o objetivo, mas a empresa mandou um relatório em papel, com o resultado da interceptação. Ou seja, para a gente aquilo era nada. Quantos anos a gente ia gastar para analisar? E aí foi todo um convencimento, para que eles colocassem, pelo menos em mídia magnética, aquelas informações. Hoje, o esforço para ter mais celeridade, é que as informações prestadas sejam padronizadas. E já há, com relação aos bancos, esse tipo de padronização, para casos que envolvem cavalo de troias e coisas do gênero. Então, a celeridade está relacionada não só à tecnologia, ela está relacionada também com o perfil do próprio perito, e a gente tenta resolver isso através de normas técnicas. E hoje temos várias normas técnicas que definem como devem ser os exames, ou seja, há uma padronização de procedimentos. Eu acho que esse foi o maior ganho para que a gente consiga ter a celeridade. E depois tem uma coisa interessante. Os casos, eles aumentaram muito, não só em quantidade, mas também na natureza dos casos. Num tempo passado, as pessoas achavam que a análise forense era somente você pegar um disco rígido e analisar o conteúdo dele para obter informações de interesse para o operatório. Passado um tempo, a gente começou, e aí o Klaus e a Cris, lembram, né? Que foi aquele tempo em que o SET nos ajudou muito, ó, lá atrás, estão pensando em quê? Que é só eu que estou de cabelo branco? É, Klaus. Então, o Klaus e a Cris foram lá na Polícia Federal, lá em Brasília, nos ajudar a conceber um mecanismo de buscar informações na rede, considerando equipamentos que estavam distantes fisicamente do perito. Porque o perito tem aquela visão de local como lugar onde você está. E a gente começou a descobrir que, olha, considerando a tecnologia, isso não é mais o que é o relevante. E aí a gente começou a pensar naqueles túneis criptografados para buscar informação em outros canais de interesse. Então, chegamos até a pensar o seguinte, como nós só éramos poucos, em 1996, a gente poderia, com o mandado de busca e apreensão, enviar uma polícia em um lugar, ele cumpriu o mandado, abriu o acesso para a gente, em Brasília, fazer toda a duplicação pericial autorizada por um juiz à distância. Algo plenamente possível, a gente utilizou isso, com alguns, o Klaus gosta lá dos comandinhos dele, dos scripts, e depois a gente, junto com a Cris, a gente tinha um passo a passo, e a gente passou depois, na medida que os peritos foram chegando, mais peritos, vieram mais seis, enfim, e esse passo a passo era o modo que a gente tinha de resolver isso. As ferramentas livres que tem hoje no mercado, software livre, que fazem análise pericial, eu gosto muito dessas ferramentas, porque você tem muito controle sobre elas, e ainda uso, mas aquelas também que são comerciais, são muito interessantes pela rapidez, pela facilidade. Enfim, e hoje eu vejo que os casos, como fraudes em licitações, começam a assustar um pouco, para quem não tem formação jurídica, e como eu tenho, eu acabo sobrando para mim esses casos, então hoje eu tenho lidado muito com casos de fraudes, em licitações que envolvem tecnologia, e casos que envolvem perguntas, sobre os procedimentos que determinados, os técnicos envolvidos tiveram num caso. O juiz quer saber, normalmente, se as ações que a organização tomou, estão adequadas, para cumprir o mandado que ele, por exemplo, concedeu e coisas do gênero, não é? Aqui, Júrius. Olá, a pergunta na verdade é para o Certo e BR, eu vi que... Cris. Cris. É para você. É para vocês a pergunta. É, eu vi que semana, a semana que vem vai ter uma inscrição do curso de vocês, os cursos oficiais que vocês têm, não é? Pronto. Eu queria saber como é esse curso, a gente vai estudar a ferramenta, como é um pouco desse curso, só isso. Até para fazer uma base aí, para quem não sabe, quer dizer, nós no Certo e BR, a gente é um grupo de tratamentos, de tratamento de acidentes de segurança, que atende a qualquer rede do Brasil, ou seja, qualquer rede com IPs brasileiros, domínios brasileiros, conectada no Brasil, a gente auxilia processos de tratamento de acidentes, quer dizer, a gente pode colocar as pessoas em contato, dar uma dica do que fazer, quer dizer, a gente não é um grupo que faz, efetivamente, põe a mão na massa, a gente está aqui para facilitar o trabalho dos outros, os treinamentos que a gente dá, são cursos da Carnegie Mellon University, feitos lá pelo CERT-CC, que foi o primeiro CERT criado no mundo em 1988, e esse curso, ele é feito, o material, com base na experiência deles, de tratamento de acidentes, desde 1988, e no que eles têm trabalhado em conjunto com vários CERTs do mundo, então esse curso, ele vai mudando, ele é um curso que, se vocês forem lá nos Estados Unidos, na Carnegie Mellon, fazer o mesmo curso, o mesmo material, o foco desses cursos, são dois cursos, é um de fundamentos de tratamento de acidentes, e um tratamento de acidentes avançado, o foco dele, é procedimento, é processo, é um pouco como o Jorilson falou aqui, quer dizer, pode ver que ele perguntou de ferramenta, mas eu acho que o mais importante, nisso tudo, a ferramenta muda, a ferramenta, você aprende, de uma hora para a outra, a ferramenta é a parte fácil, o difícil mesmo, é você definir processos, você definir um processo que possa ser repetido várias vezes, você pensar, quer dizer, o nosso objetivo mesmo é, é trabalhar em cima de um processo, que dê agilidade no tratamento de acidentes, que faça com que seja possível, tratar primeiro o mais urgente, depois o não tão urgente, e principalmente, a gente discute muito situações, por exemplo, você trabalha todo o nosso curso, você faz parte de um grupo de tratamento de acidentes, fictício, o curso de equipe, e a gente dá cenários, quer dizer, olha, você está em uma empresa, você recebeu esse ataque, agora, e esse agora, a gente não precisa nem conduzir o pessoal, porque as dúvidas mesmo, não estão no que fazer tecnicamente, as dúvidas são, peraí, mas isso aqui afeta o negócio, ou não afeta, mas isso aqui eu tenho que envolver parte jurídica, isso é crime, isso não é, tanto que no primeiro curso, a sexta-feira, é dedicada ao nosso amigo Jorilson, nosso amigo André Caricatti, que são aí os pioneiros da área de perícia criminal no Brasil, a falar sobre ordenamento jurídico brasileiro, e falar um pouco sobre perícia no Brasil, e como isso é no Brasil, porque a maior parte das dúvidas, elas tem a ver com o que eu posso fazer ou não, quem que eu preciso contatar, e o pior de tudo, eu estou vendo esse incidente, mas não sou eu que posso botar a mão, quer dizer, a parte de comunicação, processo, e esse é o difícil, não é a ferramenta que é o difícil, a ferramenta você aprende com o manual, você aprende fazendo um outro treinamento, quer dizer, o tratamento de incidentes é muito de análise, e eu acho que a perícia também precisa saber o que você está procurando, não vai ter nenhuma ferramenta que você põe lá, faça a perícia, isso só existe no CSI, e como diria o nosso caricate, não adianta jogar luminol no computador, que não vai ver nada, não tem jeito. Bom dia, eu queria saber, meio que tipo, o ataque DOS, qual o tipo de prevenção que eu posso tomar contra ele, e por que ele é tão difícil de ser pego, e, se eu não me engano, parece que na lei, na legislação, não tem uma lei que trate como crime. Você está falando de backdoors, ou o que? É, ataque de negação de serviço. de negação de serviço. Pois bem, essa questão da negação de serviço é muito curiosa no Brasil, e tem algumas peculiaridades em relação ao mundo. No mundo, a negação de serviço, às vezes, é visto como, é, um ataque à infraestrutura nacional, quando diz respeito a, a bens públicos, ou, ou é visto também como, é, um, 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 já trata essas questões de negação de serviço como sabotagem quando nós estivermos falando de organizações privadas. O termo, se é sabotagem, ou o nome negação de serviço precisa ser observado como um fenômeno computacional diante do fenômeno jurídico. O que é que eu quero dizer com isso? Veja bem, o que é negação de serviço? Bom, qualquer atividade em que a funcionalidade de uma rede ou de um equipamento deixe de ser aquela que foi prevista inicialmente, na minha visão, juridicamente, já é uma negação de serviço. Isso pode ser uma inserção de um código malicioso, a simples inserção, eu já entendo que, onera o equipamento, qualquer código que não estava sendo previsto para rodar, ele naturalmente vai consumir recursos do equipamento, sim ou não? Então, com isso, a gente pode observar juridicamente esse fenômeno, entendendo que destruir, ou seja, acabar com aquela funcionalidade, o serviço se interrompe, igual a energia que acabou ontem aqui. Se a rede deixa de funcionar, o serviço foi destruído, ou ainda inutilizado, se ele fica mais lento, se ele fica degradado, se ele não cumpre as metas de nível de serviço, de serviço que ele previamente tinha sido configurado para executar. Isso é negação de serviço e também, do ponto de vista jurídico, é um crime. E eu já vou dizer qual é esse crime. e também a deterioração. Deteriorar significa, de alguma maneira, ter perdas, ou perda de pacote, ou perda de informação. por exemplo, aqueles pings mal formados, vamos pensar o ICMP mal formado, que é muito utilizado para negar serviço. Se o sujeito landa sem ICMP mal formado, gera requisições no equipamento, ele entra no looping que não consegue responder. Isso foi intencional, tinha um interesse, o dolo de quem fez de causar aquela situação, ele está cometendo o crime. Qual é o crime? Crime de dano. Crime de dano no Brasil, previsto no Código Penal brasileiro desde 1940, podendo ser observado do ponto de vista da alta tecnologia, independentemente da plataforma. Então, vejam, é importante que vocês entendam isso tudo como, da seguinte maneira, é indissociável pensar o computador como bem físico, como também o computador como expressão do direito ao uso dos softwares, por exemplo. Então, há uma conexão que não dá para se desligar. O computador é a parte física e a parte lógica. Qualquer um desses dois bens, desses ativos, o físico ou lógico, que forem destruídos, inutilizados ou deteriorados, nós estamos diante de uma figura criminosa. Certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Do ponto de vista técnico, a compreensão existe. Do ponto de vista jurídico, a compreensão existe. O que falta agora são os técnicos que se dão de cara com essas circunstâncias saberem o que fazer. Então, o que nós sugerimos? Se você é um responsável por uma área de segurança da informação em alguma ou de rede, enfim, o que você precisa é ter a capacidade de relatar com palavras claras os fatos, já levando para essa questão do crime que você entende que aconteceu. Agora, se você não sabe nem que tipo de crime isso se torna mais difícil, por isso que eu tenho insistido em todas as palestras que eu faço que nós, que somos da área da informática, não podemos abandonar os termos próprios da área do direito. Não quero dizer que você tenha agora que usar aquelas palavras, mas compreender. Por quê? Porque é uma ficção jurídica de que a lei é para todo mundo e a gente sabe que ninguém fica aqui lendo o diário oficial todo dia, né? Eu acho que são uns poucos malucos que ainda ficam procurando algumas coisas ali. Mas, veja, é importante você saber o que é um crime de dano, como eu acabei de explicar. Destruir, inutilizar ou deteriorar um bem. Pode ser um bem informático. Inclusive, esse bem na expressão autoral. Outros crimes mais complexos relativos ainda à negação de serviço. A negação de serviço pode ser relativa a um serviço prestado não só para o usuário, mas um serviço prestado por servidores que oferecem serviço para outros servidores também. O que normalmente é visado pelas botnets. Aí algumas pessoas já perguntaram Ah, mas não é muito difícil investigar crimes realizados a partir de botnets que causam negação de serviço? Gente, eu parto do seguinte pressuposto. Não há nenhum crime fácil de investigar. Não há nenhum crime fácil de investigar. Não há também nenhum crime que é perfeito. Quer ver um exemplo? sujeito do OneBotNet isso vai pingando em várias outras redes vai sendo roteado aqueles pacotes por vários ambientes porém ele também justamente por essa facilidade do roteamento ser múltiplo também facilita para a polícia porque o cara não tem controle do que acontece. E lá pelas tantas um daqueles servidores manda a informação de que aqueles pacotes passaram em tal lugar. Então você tem pelo menos um degrau nessa escada que é a investigação para alcançar. E a investigação ela não se detém somente para o do caso ou seja para o local onde a BotNet ou a negação de serviço tinha como alvo. Existem outros elementos que também reclamam daqueles fatos e aí você vai coletando essas informações. São provedores de internet usuários finais então mesmo que você não pegue aquele indivíduo imediatamente você forma um conjunto de informação que mais cedo ou mais tarde você vai alcançar algumas pessoas. Então eu não tenho ideia de que a gente vai conseguir prender todo mundo e é assim nos dias de hoje existe um índice de resolução de casos mas diga Qual tipo de avaliação e quem avalia a deterioração do bem? É o perito o perito oficial em tratando de crime de crime se for cível por exemplo qualquer um de vocês pode cível trabalhista qualquer um aqui que tiver uma habilitação de nível superior pode ser perito cível e ganhar dinheiro inclusive desde que vocês tenham um histórico de ética de moral enfim o juiz vai olhar tudo isso mas tem quem designa o juiz no meu caso quando eu termino a academia com a formação a gente faz um juramento e ali daí em diante você passa a ser perito oficial e não tem que fazer esse juramento perante o juiz todas as vezes quando o sujeito não é perito oficial toda vez que vai no juiz ele tem que lá jurar que vai falar a verdade somente a verdade e que vai indicar tudo que ele viu então ele faz uma avaliação essa avaliação diz respeito a questões financeiras como perda a negação de serviço em grandes empresas ela está relacionada também com a cessação de lucros ou lucros cessantes isso pode ser avaliado claro que não vai ser discutido como condição da pena mas a organização ela pode lançar isso na ação cível depois e tentar se ressarcir daqueles prejuízos quando o indivíduo foi encontrado entendeu opa queria tirar uma dúvida existe um estudo para uma situação ideal para poder a polícia federal se defender não trabalhar em cima do 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 efeito mas trabalhar em cima da causa por exemplo a gente chegar numa situação de que você tem um controle da situação e que não evitar antes que aconteça isso daí ou não a gente consegue chegar numa situação ideal você já ouviu falar do paradoxo de Abilene pessoal de TI da área de redes gostam muito de pessoal lá do show de fábrica gosta muito de ouvir essa historinha do paradoxo de Abilene é o que a gente está vivendo em relação a isso vejam nós por natureza trabalhamos correndo atrás dos fatos é uma questão jurídica nós da polícia judiciária ou seja a polícia que trabalha junto ao poder judiciário para investigar os casos a gente não tem um trabalho de prevenção isso é uma norma do desse jurídico romano germânico a gente age é repressão ou seja depois que o fato acontece é que a gente vai lá eu costumo dizer depois que os corpos estão caídos é que o perito chega depois que as máquinas já foram destruídas inutilizadas é que a gente vai lá ver eu entendo que tem uma lacuna sobre quem é que faz essa prevenção geral mas eu vejo por exemplo os papéis do centro de resposta a incidentes já fazendo isso não sei se a Cris já quer comentar mas não é um papel fique claro juridicamente não é um papel que a polícia faça a polícia federal faça de prevenção por exemplo vou lá nas escolas dar aula de como para os moleques desde cedo saberem como usar bem o computador e que no futuro a gente não ter tantos crimes resultantes de usuário final não é o nosso papel pode acontecer quem sabe é o caso de drogas por exemplo que se faz isso mas em caso de computação a gente não faz isso e ainda mais se a gente fizesse a gente está agirindo contrário a lei porque o nosso papel é de dar resposta quando um fato criminoso acontece conforme o artigo 158 do código penal e seguintes agora formação educação palestra isso a gente faz eu entendo que isso é uma maneira de prevenção mas é um trabalho acessório não é o principal então a prevenção é o papel dos administradores de redes é o papel dos gestores de TI é o papel dos grupos de tratamento de incidentes pensa a nossa vida diária um grupo de tratamento de incidentes ele é sempre associado com a metáfora mais conhecida é o corpo de bombeiros deu um incidente você vai lá apagar fogo mas o corpo de bombeiros não faz isso só isso o corpo de bombeiros espera que a última coisa que ele precisa fazer é apagar fogo ele vai lá fazer vistoria vai ver se tem se tem extintor no lugar que devia ter hoje assim já tem leis que você tem que ter treinamento até residencial ter pelo menos duas pessoas pessoas do prédio com treinamento de brigadista tem que ter um por andar que sabe acionar o extintor de incêndio empresa você vai lá faz rota de fuga todo mundo um dia toca um incêndio todo mundo tem que sair pela escada ver quanto tempo leva treina todo mundo então esse é um ponto que é bom pensar que tá teve um incêndio criminoso quem é que vai investigar é a polícia mas não é ela que vai estar lá vendo se o sprinkler está funcionando se o negócio está aqui se tem alguém levando álcool para dentro do trabalho para botar fogo eu acho que às vezes a gente parar para pensar a gente tenta eu acho que é uma tendência de principalmente quem é da área de exatas a querer ter uma solução perfeita não, mas eu estava rindo muito ontem comentando com o Jorilson inclusive no fim do dia tinha um painel jurídico a gente é da área de exatas ou é assim ou é assim da área de computação é pior ainda fica binário é zero ou um daí perguntava assim mas e tal coisa eu faço desse jeito ou daqueles pode ver que todas as respostas eram isso depende depende da interpretação a minha visão o entendimento do juiz quer dizer o mundo real não é cartesiano muito menos exato e nessa área de prevenção eu acho que o principal é pensar que a gente tem que ter prevenção de conscientização dos usuários tem que ter prevenção do ponto de vista de uma rede com boas práticas de você ter a responsabilidade de configurar toda a sua rede bem configurada como o próprio Jorilson reforçou antes ter uma política de segurança dizendo o que pode e o que não pode fazer até para você não ter coisas sendo feitas de maneira arbitrária o administrador de redes vai lá eu estou desconfiando daquele cara quero ver o que ele está fazendo você pode fazer está em uma política o que você pode fazer ou não em uma organização eu acho que é pensar esse lado aí de prevenção aí só um comentário rápido pessoal fazendo um link com o que a gente estava falando de negação de serviço a gente estava falando de prevenção quer dizer muita gente tende a pensar muito na hora que está sofrendo aquele ataque de negação de serviço não tenho mais nada para fazer mas esquece um pouco a parte preventiva no sentido de o que eu poderia fazer para que a minha rede não participe de ataques contra terceiros isso é uma coisa que a gente tem insistido bastante inclusive num site que a gente tem lá no nick bcp.nick.br toda a questão por exemplo do egress filtering garantir que não sai nada da minha rede com endereços de origem de terceiros só sai da minha rede aquilo que for do meu prefixo parece um negócio óbvio mas por trás disso estão todos os ataques de amplificação por exemplo aquele ataque de 300 gigabits por segundo para cima do spam house só aconteceu porque tem trocentas redes mundo afora que permitem esse tipo de comportamento então você usa um pouquinho de cada rede dessa contra uma vítima no caso era spam house não tem rede no mundo que ganhe 300 gigabits por melhor conectado que você seja tem múltiplas interfaces de 10 giga 300 gigabits é bastante a gente conheceu o pessoal do spam house em 2005 naquela época eles falaram para nós não é a gente nossa tática é sempre de super provisionamento a gente sempre tem lá se a gente precisa de 100 megabits a gente se contrata 300 e aí uma parte disso é sempre gasta com spammers tentando nos tirar do ar até agora a gente resistiu bem bom não resistiram bem com 300 giga então é só pensar um pouquinho nessa parte do que cada um das nossas redes pode fazer para não fazer parte do problema contra um terceiro que pode estar sofrendo esse ataque só esse comentário em cima do que você lembrou eu queria até comentar assim acompanhando as perguntas desde ontem de manhã eu vi que vi as perguntas e talvez aquela sensação de que ah o cara que está me atacando a rede que me atacou é bom lembrar o seguinte hoje o ecossistema na internet é muito mais complexo a nossa experiência que assim a gente nunca viu nenhum caso nem caso que foi para a polícia em que o ataque saiu da máquina do atacante é sempre uma vítima que está te atacando então assim isso é uma coisa que é bom lembrar quando a gente fala e você sempre tem aquele modo fui atacado ah o cara está me atacando deixa eu atacar você está atacando uma vítima e esses ataques hoje de negação de serviço são sempre com vítimas tudo que você está vendo lá são outras pessoas que estão sendo abusadas para te atacar e uma campanha grande que a gente está fazendo no site do BCP é assim a internet é uma comunidade sempre foi e a gente gostaria de continuar sendo uma comunidade quer dizer que isso não mudasse eu acho que toda a discussão agora indo para o lado jurídico do marco civil que tem o pessoal ativista é essa história quer dizer eu não posso começar a dizer do não a NSE está me espionando vamos botar um firewall aqui vamos dividir a internet lá não falo com a internet da China porque ela cara a gente não tem mais internet você tem qualquer coisa menos internet você tem redes que se comunicam de vez em quando você tem alguma outra coisa mas parte desse todo esse processo de overreacting começa com os profissionais que estão trabalhando o pessoal está desenvolvendo software o pessoal está configurando redes porque é a gente que está criando software cheio de furo é a gente que está botando rede mal configurada que pode ser abusada para fazer negação de serviço é a gente que por comunidade fala ah eu não vou perder tempo para aprender como é que eu fecho esse meu DNS aberto deixa ele aí para mim não está afetando qual é o problema que tem alguém usando então isso é uma coisa que eu acho que assim precisa ter essa conscientização de que se a gente não cuidar do nosso quintal e não fizer a nossa prevenção mesmo tipo olha a minha rede não vai ser parte do problema hoje todos os atacantes estão abusando redes que não estão conseguindo manter a sua configuração porque não tem pessoal porque esse mercado é um mercado que está com uma falta enorme de pessoal qualificado então a gente às vezes até comenta assim o maior problema é que como não tem pessoal pessoas que não não tem o conhecimento não tem a base ontem a gente discutiu muito sobre base de protocolos base de conhecimento pensem nisso quer dizer eu não posso fazer parte do problema e lembrar que quem está te atacando também é uma vítima bom e como a gente já falou N vezes lembrar que você não pode sair atacando e nem usando redes vulneráveis para fazer testes ou fazer qualquer coisa assim acho que a Miriam tem uma pergunta onde? não já tinha uma pergunta ali está cheio de pergunta? assim pergunta não falta Miriam e pessoal só um aviso assim a gente está focado meio na parte jurídica que o Jorilson vocês tem dúvida mas a gente jogou uns tópicos aí são coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia se tiver dúvida embora a gente conhecendo o pessoal da área tecnológica a parte jurídica é aquela que fica mais longe mesmo a gente tem mais dúvida bom dia eu sou analista de suporte há algum tempo eu já tenho tido vários relatos de sites sendo derrubados com ataque de negação e também invasão de sites fazendo phishing enfim e-mails a primeira reação que eu tenho dos meus clientes é que esquece a parte burocrática de ir até a delegacia fazer uma denúncia e manda o pessoal de suporte limpar a minha página talvez deixá-la um pouco mais segura e não não agregar um boletim de ocorrência em cima da coisa e deixar ele de lado porque ele tem aquela imagem de que a lei é meio deixa pra lá deixa de canto agora com essa lei da Carolina Dickman temos tido um pouco mais de receio na questão de vamos fazer um boletim de ocorrência vamos botar isso pra frente a questão é a lei tá realmente preparado pra atender esse problema tipo eu vou investir no meu advogado pra ir a fundo pra ir tentar fazer uma perícia pra ver quem que me atacou quem que deixou o meu serviço fora na maioria dos casos a pessoa não não tende a ver isso como uma lei que vai salvar eles acaba deixando de lado como como é visto isso é uma coisa a lei veio realmente pra ajudar ou tá só mais ofuscando e tentando apagar alguns alguns casos só eu só vou complementar antes de passar pro Jorilson os seus clientes estão começando Miriam espera aí eu tô fazendo os seus clientes estão começando a notificar porque eles estão com medo de ser enquadrados na lei eu tô começando a notificar porque eles ouviram falar que tem uma lei e acham que aí pode ser positivo notificar só tô só pra então a ideia é que antes não tinha nada agora tem alguma coisa não antes já tinha bastante coisa que o Jorilson comentou inclusive essa lei muda quase nada pouca coisa muda pouca coisa a visão que eles têm é que agora passou na TV mas a minha pergunta é eles têm medo de ser enquadrados como parte do crime pela máquina deve ser usada ou eles querem notificar essa é a questão por exemplo eu fui invadido eu recebi lá uma notificação de que meu servidor tá enviando e-mail pela internet por terceiros porque eu não coloquei em cima do meu servidor então daí beleza daqui a pouco vai bater a polícia lá na minha porta e vai dizer tá e daí quem que é esse cara que tá enviando e-mail entende é um medo ao mesmo tempo que você tem uma lei agora visível que tá impurando a ir fazer um boletim de ocorrência é um medo mas só complementar nessa sua pergunta eu fiquei na dúvida se os seus clientes se eles questionam que seria efetivo ir pra polícia isso é que o que acontece ou eles tem medo de serem implicados de alguma maneira é esse de ser implicado porque agora você pode um segundo um terceiro pode vir lá e me acusar que eu tô enviando entende sendo que eu sou um terceiro que não tem nada a ver com a história posso nem estar sabendo que tô sendo vítima disso tá então olha só a questão é número um quem não deve não tema não teme né se o sujeito não concorreu pra conduta delituosa a lei é clara sobre isso a lei penal ela ela estipula um tipo o tipo é o que? é uma frase negativa positiva que a conduta seria realizá-la por exemplo não é que a gente não pode matar ninguém não tá escrito assim não matar não é assim a conduta ela é positiva matar alguém pra o sujeito incidir nesse tipo de crime ele tem que realizar a conduta então vamos lá invadir computadores ou rede alheia o sujeito tem que ter a intenção o dolo ou culpa pra isso acontecer se a organização não concorreu pra que isso pra que a conduta fosse realizada ela ela não ela não pode responder pelo que ela não fez agora melhor não pode ser apenada agora a gente não tem que ter medo de ser processado se você não fez nada você tem que demonstrar e como é que você demonstra que você não teve responsabilidade no caso de uma organização como a sua tendo uma política clara com os usuários finais de quais são os papéis quais são as ações que você toma do ponto de vista técnico pra debelar situações de invasão e demonstrar que isso está atualizado ou seja que você não não é anacrônico no processo você está ativo está vivo ali observando o que está acontecendo tem fatores e o direito ele vê isso são fatos do príncipe são fatos chamados fatos do príncipe porque eles eles vão além da sua capacidade de tomar providências e o direito observa tudo isso então um ataque de 300 gigas por exemplo pra cima de uma rede as pessoas pelo menos em tese deveriam saber que isso às vezes é impossível mesmo pra alguns casos então o fato é numa situação concreta como essa que você acabou de dizer o que a organização deve fazer é entender primeiro que essa lei nova ela não trouxe tantas alterações do ponto de vista criminal a situação ela continua do ponto de vista do que fazer é idêntica e relatar o poder público significa na verdade que você é o que nós chamamos de responsabilidade objetiva quem tem o bônus tem o ônus se a empresa está ganhando dinheiro ela está fazendo lucro com aquela atividade ela também deve se acercar de algumas ações para demonstrar que ela está cuidando daquela atividade e uma das maneiras é de registrar um boletim de ocorrência até para se isentar e relatar por isso que eu sempre reforço que os técnicos de segurança da informação os especialistas em resposta a incidente eles devem ter esse canal de registrar o fato de alguma maneira isso aliás faz parte da rotina de incidente você recebe um incidente você tem que abrir lá um ticket e ir registrando o que acontece as providências tomadas com quem que você falou contacto ABC e isso deve chegar depois no jurídico e eles jurídicos já devem saber o que fazer e às vezes não raras às vezes quem vai dizer o que fazer para o jurídico é o próprio pessoal da área técnica que está aqui por exemplo a quantidade de pessoas jurídicas da área jurídica que estão aqui é bem menor então eu vejo que o pessoal da área técnica é quem vai mesmo ter esse papel de levar esse conhecimento dentro da organização deixa eu comentar aqui é que tem muita pergunta a Miriam agora a gente tentou botar umas pessoas na fila mas assim tem muita pergunta e para nós como a gente falou quando a gente olha a gente vê todas as mãos ao mesmo tempo levantadas é muito difícil de saber quem que perguntou primeiro ainda mais com um microfone só que a gente tentou outro mas não tem está muito complicado passar aqui aí a gente vai tentar ir para o fundo aí tinha um moço de vermelho ali que também estava na fila está vendo já levantaram mais os quatro aí peraí levantado devagar não manter levantado mas ele dá bursite não aí a gente pode ser processado por causar danos trabalhistas sei lá alguma coisa está funcionando com a lei Carolina Dicma com a lei Carolina Dicma agora ficou bem mais forte esse negócio de você ter que ter contrato quando você vai fazer um PTST uma análise de vulnerabilidade web minha dúvida é quando a empresa te contrata para fazer essa análise de vulnerabilidade a gente vai ter que ter um contrato para garantir que a gente está dentro da lei só que se ela hospeda a página dela num servidor de terceiro como a local web a gente teria permissão ainda para continuar com o PTST ou análise de vulnerabilidade ou estaremos fora da lei você está me dizendo o seguinte por exemplo você participa de uma organização que presta serviço de análise de vulnerabilidade isso aí essa sua organização o serviço dela está dentro da local web que ela não tem poder sobre a local web não é isso? é no caso hospedada a local web só hospeda o cliente não tem controle da infraestrutura ele aluga a infraestrutura e uma análise onde a gente conseguiria explorar uma vulnerabilidade a gente poderia acabar conseguindo acesso ao servidor da local web no caso o alog o goderon meu entendimento meu entendimento não é zero e um tá mas com muita clareza e com muita segurança do que eu estou dizendo uma empresa que é contratada por exemplo vamos falar os nomes então a minha empresa tem um contrato com a local web se nesse contrato com a local web não diz que eu posso contratar uma outra empresa para fazer um teste de intrusão lá na local web ela não pode contratar e se contratar está contrário a lei e aí sim quem fez e quem deu causa ou seja o contratante e o contratado do serviço podem ser acionados penalmente e responderem penalmente pelo resultado não só se tiver um resultado de cair o serviço nem nada só o simples fato de obter a vulnerabilidade de ter ingressado no serviço de terceiros já configura um dos artigos o primeiro artigo da lei Carolina Dickmann então só para ver se eu entendi a resposta peraí estou tentando resumir de um jeito diferente aqui essa pergunta nunca surgiu nos nossos cursos muito boa porque tem dois cenários por exemplo em empresas de hosting você tem o cenário em que você tem uma máquina compartilhada que é tipo 800 sites no Linux e você tem um outro cenário em que ele tem uma VM por exemplo que é só dele ele tem uma máquina mas que ele tem o root que ele administra é um Windows que é só dele então eu acho que são dois cenários diferentes assim como também tem aqueles porque a gente sabe que tem vários cenários em que quem administra é a local web o all host usando os dois maiores que tem aqui e tem o cenário em que quem administra é o contratante eu acho que são dois cenários tanto faz ou teria uma diferença a questão aí é porque mesmo que seja uma máquina virtual ela está dentro da estrutura de quem hospeda então como ela está em um ambiente externo somente um contrato entre as partes é que autorizaria um terceiro executar qualquer atividade para si mesmo que você tenha permissão de administrador por quê? porque o serviço precisa autorizar em geral quando você você contrata um serviço de locação de espaço ele tem lá as cláusulas do que você pode fazer e elas são extensivas deve ter inclusive aquelas letrinhas pequenas sempre aquelas cláusulas as mais importantes estão nas letrinhas pequenas então aí você vai lá e faz um penteste você está cometendo um crime hoje antes já estavam alguns crimes que não eram um crime de invasão não existia o crime de invasão porque a lei trouxe um tipo novo com algumas características mas havia outros crimes como eu te falei quando você ingressava se fosse um servidor do serviço público defenseman é crime desde 2000 desfiguração de páginas em órgão público empresa privada já há outros vários outros crimes que podem ser cometidos inclusive falsa identidade por conta da conta e senha há um grande número de tipos penais que podem ser realizados e aí o fato é como é que é o contrato e outra coisa o contrato é padrão mas você está falando do contrato da local web por exemplo do all host com a empresa não a empresa de penteste com a empresa XPTO mas não poderia ser um contrato que fosse dizendo que local web e empresa XPTO empresa tal concordam que pode ser feito nessa imagem virtual poderia ser um contrato extra mas que envolvesse a empresa de host tem que envolver sempre a empresa de hospedagem quer dizer o cliente a empresa XPTO assumir a responsabilidade não não porque tem é verdade mas você tem responsabilidade coloquei a empresa de penteste você quer entrar na discussão eu vou passar ele faz parte da discussão aqui desculpa ele quer saber se a empresa ele é da equipe de segurança da local web por isso que eu estava falando local web com uma vontade deixa eu só concluir aí eu já te passo a palavra é que a empresa contratada ela tem que se acercar de um conjunto de informações mínimas para demonstrar que ela está agindo de boa fé a boa fé é o que manda do direito penal então eu sugiro estou entendendo que você deve ter uma empresa que faz isso para você não ser confundido com um hacker um hacker e aí eu para mim hacker é qualquer um que vai atuar aí de maneira a prejudicar um terceiro eu vou dizer agir de maneira criminosa veja atacante é melhor atacante é verdade a palavra português é muito boa para isso atacante para você não ser confundido com atacante você é uma empresa organizada com a finalidade comercial você deve na minha sugestão hoje que eu tenho falado é façam um conjunto um questionário com o seu contratado onde ele demonstra e se responsabiliza pela veracidade dos dados que ele está te dando isso não te isenta totalmente de estar no bolo mas você demonstra a sua boa fé e aí o juiz vai ter um juiz de boa índole ele vai entender que você se acercou dos cuidados necessários e portanto você não pode ser apenado mesmo você tendo concorrido ou realizado a conduta mas ele vai ver que você foi levado a erro e quem é levado a erro não está cometendo uma conduta criminosa diga lá bom eu sou da equipe de redes mas eu atuo junto com a galera de segurança lá da local web estou vendo gente vou usar os nomes agora estamos juntos praticamente é uma equipe do lado da outra o que acontece vocês podem me solicitar nesse caso igual ele falou a veracidade de que vocês estão segurados hoje o que acontece hoje tem testes hoje os testes são realizados tem ferramentas que comprovam que a rede está segura não 100% como todo mundo sabe que não tem 100% de segurança no mundo digital mas todas as medidas cabíveis que a lei pede a gente tem então o que eu vejo assim o que vocês podem solicitar geralmente é isso um respaldo da local web falando olha eu quero que você me assegure que o ambiente de vocês é seguro e a gente vai dar para vocês o feedback que a gente tem a gente vai passar olha isso 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 o que acontece muito é que o problema vem de dentro da aplicação do cliente às vezes o cliente mesmo cria o problema o servidor do compartilhado só para a gente resumir eu acho que até já sei o que você vai falar pessoal até para lembrar para você acho que tem quando a gente fala de penteste até hoje de manhã o Risonho comentou penteste na área de minoridade um cenário que eu vejo já de cara é que assim uma coisa é o sistema operacional e eu até acho que aí se alguém for para fazer penteste sistema operacional teria que fazer com a local web mas eu imagino o seguinte o cara lá desenvolver o site dele que está rodando em cima da local web vocês não tem como garantir isso aí é e aí é que eu acho que o melhor é botar falar com os jurídicos deixar tudo claro fazer aquele contrato extra mas eu acho que o que essa situação para mim esse debate aqui que está legal é negociado porque eu acho assim aí nesse questionário de Orilson quer dizer chegar para o cliente tá mas onde está esse site aí e para falar a verdade na hora que o cliente te fala o número do site você vai lá dar um host ver o IP faz um ruiz você vai ver que é da local web do all host do king host do sei lá limestone vai ficando mais devagar o VH The Planet tem muita gente que está hospedado fora do país então vai ficando mais complicado mas eu acho que assim para você se resguardar é um resguardo seu deixar tudo claro e deixar bem direitinho botar no papel assina é assim é melhor do que você correr o risco de você entrar no Marapuca ainda de alguém fazer de propósito você nunca está livre quer dizer pensa em tudo acabei de pensar isso aqui agora algumas ações num teste de intrusão elas não são tão invasivas então você pode fazer teste como usuário regular somente utilizando serviço claro que é um nível de teste muito superficial eu quero dizer com isso o seguinte qual é o nível de teste que vai ser feito também porque tem aqueles testes bomba que tu vai fazer e que você corre o risco de derrubar o serviço e tem aqueles outros tipos que você vai naquelas condutas que o usuário tradicional faz aquela palavra que você sempre fala prescrutar uma rede não é crime ainda pois é pois é tocando em miúdos quer de portas não é crime exato você pode rodar algumas coisas que simulem atividades tradicionais de um usuário comum só que com um volume ou com uma rapidez maior do que se você fosse uma única pessoa experimentando tudo agora na medida que você vai rodar sei lá será que eu tenho com uma vulnerabilidade X será que está e essa vulnerabilidade ao tentar ver se ela está e você executar você aperta o gatilho aí meu caro então por isso que é importante quem faz esse tipo de serviço ter um contrato muito bem firmado e ver o nível de teste de vulnerabilidade nem sempre o usuário quer aquele teste top às vezes ele quer um teste mais superficial mesmo só para o usuário final não incorrer até em uso inadequado do preenchimento de formulários e coisas assim então é importante você ter essa gradação também essa visão técnica é importante se você não fez nada que um usuário comum faria rodando o serviço aí eu não vejo necessidade desse cuidado todo que a gente está acabando de falar aqui porque todo mundo que entra ali está fazendo aquilo todo mundo que vai entrar naquela página vai clicar ali vai ver enfim beleza agora se você vai ter pegado aquelas suas ferramentinhas que eu não sei onde você arrumou cuidado inclusive ela pode ter umas portas do fundo e você essa ferramenta é top mas naquele dia que é 11 do 9 ela vai se comportar diferente você de boa boa parte boa parte das ferramentas acho que até hoje na palestra da DopenVas ficou claro boa parte das ferramentas a gente já viu várias dessas que aí é para testar a vulnerabilidade X todo o resultado também vai para o autor da ferramenta para o atacante X que às vezes você pensar muito que essas ferramentas como é que era a máxima lá de um colega do Cláudio era de graça mas a que preço então você tem que conhecer quem é que desenvolve é um grupo que desenvolve que tem auditoria tem acesso ao código você tem acesso ao código você tem acesso ou é uma ferramenta legal que você descobriu no canal de RC obscuro mas olha zero bala no final vai detonar você que está rodando a ferramenta vai mandar você compilar a sua ferramenta principalmente quem ganha dinheiro com isso pessoal olha só a gente está aqui vai continuar a única coisa que a gente queria dizer em teoria terminava meio de meia a gente vai ficar mais uns 15 minutinhos ainda se tiver alguém que quer sair para comendos do palco principal alguma coisa assim ver com a Miriam de repente já troca por camiseta ali mas a gente vai continuar mais um tempo porque assim uma coisa que dá muito prazer para a gente é esse bate e bola é ouvir as dúvidas de vocês é em cima dessas dúvidas criar material mudar nossos treinamentos quer dizer para a gente é muito importante que vocês continuem perguntando aí a gente vai ficando peraí quer você lá vamos tentar ser mais curto nas respostas também a gente atende mais gente vamos lá vamos policiar João Wilson 30 segundos se for possível para alguém formado em direito olá João Wilson vou dar um de cana dura agora fala aí brother como é que a polícia federal está se preparando para os grandes eventos aqui no Brasil o ano passado teve muitas manifestações ataques a sites públicos e privados como é que ela vai se prevenir quais as ações tomadas por ela esse ano e até 2016 cara é assim não é a minha praia isso daí já me afastei dessa história eu vou passar para a Cris em relação a polícia federal existe uma área que é uma coordenação de grandes eventos que tudo que você possa imaginar em termos de necessidades como perícia investigação aquisição treinamento treinamentos mais longos capacitação contatos com organismos internacionais pontos de contato no Brasil tem uma comissão que tem trabalhado já há anos nisso então todas as compras já foram feitas para a Copa todas as aquisições necessárias os treinamentos estão sendo realizados os jogos a Copa das Confederações foi um treino a gente viu o que estava acontecendo equipe de antibomba equipe de autotecnologia tudo isso está em dia agora não é eu não tenho atuado nessa área já tem algum tempo então não sei como é que ficou hoje aí a Cris tem novidades é que assim a coordenação na verdade para a Copa do Mundo ela começou a ser feita na época da Rio mais 20 e todos os eventos tem sido preparação e na verdade assim a Polícia Federal está coordenando o grupo especial criado para a Copa do Mundo só que eles estão com ação em segurança pública e também em segurança cibernética do ponto de segurança cibernética quem está coordenando todas as ações é o Centro de Defesa cibernética que é do Ministério da Defesa hoje quem toca isso é o Exército e o que é essa defesa cibernética é cuidar para que não caia a infraestrutura mas não é o estádio não é a rede da FIFA a FIFA está contratando uma operadora de telecom e a gente está se coordenando está fazendo reuniões com as operadoras isso é uma coordenação que está sendo feita pela gente aqui do CertBR com a ajuda do NIC mas o que vai ter de ataque o que a gente espera vai ser uma amplificação do que já teve por exemplo ano passado toda vez que vai ter uma manifestação na Paulista tinha a negação do serviço a sensação que a gente tinha que tinha um gerador de nomes aleatórios de GOV-BR vamos pegar a prefeitura lá de Ipiraporinha do Norte beleza negação do serviço e é por isso que a gente fala todo mundo nessa daí está sujeito eles não estavam tirando do ar só estou procurando o Ministério dos Esportes do ponto de vista da polícia em cada uma dos destacamentos e cada uma das áreas de comando e controle onde é uma cidade sede vai ter pessoal da área de perícia de crimes para já se tiver alguma coisa fazer uma perícia mais específica e a questão é vai ter um monte de ataque nem todo ataque é crime a polícia vai entrar quando for configurado um crime e uma preocupação grande é com delegações com outras coisas assim como vai estar bem envolvida se tiver espionagem como vai estar a gente dando apoio para o tratamento de acidentes então isso é uma coisa que não é um órgão que vai fazer e cada um vai cumprir o seu papel como no dia a dia só que todo mundo vai ter que estar meio de alerta porque a gente sabe que a intensidade é muito maior porque o jogo é naquele dia tudo que acontecer naquele dia vai ter mídia vai ter muita coisa então não vai acontecer nada do outro mundo quer dizer são os ataques do dia a dia piorados ou com uma intensidade maior e a coordenação está sendo feita há alguns anos os atores são os mesmos são os grupos de tratamento de acidentes os grupos de abuse das empresas de hosting das teles grupo de tratamento de acidentes do governo que é o CETIRGOV a área de repressão de crimes de informática lá da DPF o pessoal do CDCIBER quer dizer está todo mundo trabalhando em conjunto cada um fazendo o seu e esperando que a gente consiga pelo menos não ser tão ruim ou mitigar mais rápido se acontecer alguma coisa era isso você quer comentar rapidinho só para dizer não pode passar para a próxima pergunta eu aproveito a próxima pergunta olá bom dia na verdade assim sobre o teste de vulnerabilidade por exemplo se eu se tenho por exemplo um blog famoso digamos assim eu posso fazer um teste por exemplo identificar e chegar com a pessoa e dizer olha está vulnerável dessa forma é crime ele poderia me processar no caso por conta disso não chegar com ele e oferecer o serviço mas já chegar e mostrar onde pode estar o problema essa é uma pergunta a outra é o caso que todo mundo já comentou aqui sobre a lei Carolina Dicma a meu ver eu penso que seja uma lei meio que sensacionalista porque ela veio para somar o que por exemplo porque não tem uma legislação clara e específica sobre crimes na internet ou tem que ter a interpretação da nossa lei mesmo a outra pergunta é por exemplo nível usuário mesmo comum nível relacionado a crimes de redes sociais por exemplo porque o que é comum é o roubo de cênias na rede difamação por exemplo de pedofilia por exemplo em redes sociais quando eu encontro uma situação dessa como eu devo proceder eu devo denunciar onde porque por exemplo é de responsabilidade dos criadores tipo eu vou mandar uma mensagem e lá eles vão tirar aquele perfil do ar mas logo em seguida o cara vai criar outro como é o que eu devo proceder como é que eu devo proceder nesse caso a primeira pergunta a crise que é bacharela em direito depois de tanto tempo me ouvindo ela sabe responder essa questão de essa primeira questão que você fez do teste porque não seria um teste digamos assim seria um teste básico mas mesmo assim no momento que você está lá descobrindo vulnerabilidade você tem contrato ou não tem? não essa questão por exemplo tipo já fala é a mesma coisa que você chegar na casa do vizinho não interessa se eu fechei minha porta ou não eu entrei e falei olha só a sua porta dá pra vir eu jogo uma pedra seu vidro quebra olha só faz um contrato fala que olha você usa um programa que sei lá pela configuração padrão poderia ter problema o problema é que no momento que você faz o teste e se você fizer alguma coisa a mais você está mexendo na rede do outro não é na sua porque tipo assim por exemplo porta do vizinho aberto bato palma vizinho tua porta está aberta aqui não estou dizendo isso sem chave a porta está lá você vai ficar entrando em todos os vizinhos lá testando a porta você vai na geladeira cheguei na sua geladeira não vai fazer tá beleza então assim é a gente pensar um pouco de bom senso também acho que é complicado vou passar de volta para o Jorilson sobre a interpretação da lei gente eu tenho dito há muitos anos e eu sei que aqui é um público diferente mas a lei que nós temos no Brasil desde 1940 já é suficiente para que o Estado tome ações eu comentei alguns tipos penais para vocês começarem a entender que olha peraí não é porque a tecnologia está sendo utilizada que o crime não pode ser não pode mais ser tipificado ou seja não pode não existe a conduta não se perfaz tem um juiz é apoplético alguém manda uma mensagem ameaçando ele ou uma mensagem aterroadora ele tem uma síncope e morre são esses os termos que ele usa e o cara queria matar é homicídio ou não é é homicídio então a lei meu caro tenta abstrair essa questão nós temos leis suficientes para a maioria das condutas que ocorrem e com a lei Carolina Dicma isso ainda só melhorou na minha visão no sentido de não é que a lei na minha visão a lei tem suas deficiências mas nós temos mais alguns tipos penais mais alguns além daqueles que já existiam quanto às redes sociais eu gosto muito de comparar com o que está acontecendo agora nesses movimentos que é uma enormidade de pessoas ao contingente de polícia e quantas pessoas na rua isso não acontecia muito no Brasil é ou não é há pouco tempo atrás então nós estamos diante de um fato novo meu caro um fato novo se abateu sobre os organismos do poder público em relação a essa matéria sujeito coloca rouba senhas aqui comete atos ali aí alguém reclama aqui você corre lá para dar um combate já tem outras coisas acontecendo vocês não veem isso acontecendo com a PM não é diferente a polícia ela não consegue ser onipresente agora o que nós fazemos é trabalhar com inteligência na internet você tem um tempinho as pessoas não estão morrendo então você junta um conjunto de informações e combate a causa não fica só buscando aqueles fatos resultantes principalmente a polícia federal que tem uma visão diferente a gente trabalha com a justiça federal que é uma justiça especial ou seja não são todos os casos que recaem para a gente a gente vai trabalhando para pegar a origem e tentar aprender esses sujeitos mesmo fora do Brasil não sei se vocês lembram um grupo de peritos que criaram o Espia Mule contra a programera F infantil mais de 20 países prenderam pessoas em razão dessa ferramentinha criada aqui no Brasil então a gente tem feito na medida que a coisa chega e não tem a mínima pretensão de achar que o que acontece nas redes sociais vai deixar de acontecer do dia para a noite por quê? porque as pessoas são as mesmas elas só estão se sentindo mais livres para cometer crime boa tarde minha dúvida eu queria saber como que a polícia lida com os crimes que vem de fora do país por exemplo não existe um conflito de lei foi feito o ataque aqui mas atacaram de fora ele vai pagar na lei daqui ou na lei de fora? pois é vamos imaginar que aqui é a ponte da amizade bem aqui no meio a Cris é argentina olha a cara dela argentina eu brasileiro ó é o Klaus é paraguaio eu imagino eu estou aqui do lado brasileiro com arma de longo alcance aqui eu estou no Brasil e ela na Argentina eu com essa arma atinjo ela e mato a Cris triste hein Cris que pena qual é a lei que se aplica? quem atirou? sim mas e ela não morreu lá? como é que fica? o brasileiro vai lá não posso soberania nacional eu não posso ir lá para resgatar para levar para o hospital enfim então agora vamos pensar o Klaus o Klaus está no Paraguai ele olha o fuzil na mão dele é crack ele me atinge aqui no Brasil e eu morro qual a lei que se aplica? hã? em qual caso? nesse meu caso? mas ele não é paraguaio? ele está dizendo juridição brasileira eu estou no Brasil mas e o paraguaio que está lá? hã? eu sofri o dano verdade mas ele está lá no Paraguai vai a polícia federal lá no Paraguai prender ele? ele responde no Brasil mas ele é cidadão paraguaio os corinthianos não mas os corinthianos estavam na Bolívia e cometeram um crime lá os corinthianos gente é o seguinte para resolver isso de uma vez por todas a lei brasileira se aplica no território nacional então quando geograficamente o crime ocorre no Brasil é mais simples da gente entender isso agora se o sujeito ataca uma rede lá na França e a partir da França ataca o Japão como ele estava no Brasil a lei brasileira é válida ainda para essa questão e como é que você vai investigar? com os elementos que você tiver e o país atacado ele pode informar e isso é uma notícia crime como qualquer outra pessoa que informa que uma conduta criminosa ocorreu agora qual é o mais complicado? é quando as informações que te interessam para investigar estão no outro país aí você precisa lançar a mão de duas duas figuras a primeira que é a cooperação internacional e ontem vocês viram o delegado Mariano dizendo que demora dois anos na verdade a lei que trata disso e o decreto que é o 3810 ele diz que em 30 dias as partes tem que prestar as informações e enfim deveria ser assim a outra são os canais diplomáticos esse sim demora muito então quando os Estados Unidos tem o Emilate que é o nome do acordo internacional tem mais de 20 países que o Brasil já tem acordo até onde eu soube já existe muito mais isso quer dizer que é possível você obter informação inclusive no caso do Emilate você pode ouvir pessoas apreender bens e coisas enfim declarar perdimentos de bens dessas pessoas em outro país tudo através do acordo ok? então é assim que se assim que se resolve bom dia bom dia ano passado a empresa onde eu trabalho eu sou analista de redes um de nossos clientes sofreu um ataque dos e por conta disso até que fosse assim tipo assim tivesse combatido esse ataque nesse cliente nosso teve que ficar fora optamos por deixar o serviço fora do ar por três dias esse serviço financeiramente não só para o estado como também para como que eu posso como posso dizer organização mesmo sim organização para o estado e também federal porque é um serviço de transporte de madeiras que emite documento para transporte de madeiras foi bastante significativo falando financeiramente no decorrer dos dias foi nós fizemos o relatório de ocorrência o que tinha acontecido como estava sendo combatido quem tirou quem estava fazendo o que enfim eu não não sou administradora de redes então assim a responsabilidade de elaborar um documento não ficou comigo mas assim no caso seria o responsável mesmo o administrador de redes repassar para o jurídico essa informação sobre esse ataque até porque a nossa SLA foi quebrada foi violada tem o tempo de respostas não foi atendido como a perca financeira foi muito grande o órgão também notificou a empresa no caso seria da nossa empresa repassar para o jurídico ou do cliente repassar para o jurídico enfim no mundo jurídico legal todos os dois são atores necessários nesse processo tanto um quanto o outro podem começar e acionar as ações necessárias inclusive para o poder público mas aí você falou uma coisa muito importante o SLA foi quebrado as organizações mais maduras elas já entenderam que precisa botar uma cláusula no SLA dizendo que se a quebra do SLA for resultante de ações que ela não tenha dado causa ela fica isenta de ser responsabilizada ou de alguma maneira enfim ela se responsabiliza de uma maneira mais branda mas isso precisa estar escrito o fato se isso não tiver no SLA o fato da empresa ter tomado providências só alivia a barra dela mas na minha visão se eu sendo juiz para mim eu não só condenaria a empresa como determinaria ela ressarcie todos os prejuízos do contratado por quê? porque não tem uma SLA a organização tudo que não está escrito a quem contratem depois começa a imaginar mas eu imaginava que estava seguro e de fato o juiz vai olhar e fala poxa mas não estava tanto que aconteceu um fato por isso que o SLA é extremamente importante às vezes a empresa coloca a conta do nível de serviço muito altos porque quer atrair e ele imaginando aquele jogo de planilha ela pega aquelas condutas que nunca ocorrem que tem um preço baixo e bota ali no cálculo dos custos dela e aquelas condutas que ocorrem com mais frequência e ela bota um valor razoável aí a pessoa olha e fala beleza contrato SLA quando acontece um negócio desse e aí então tem que ter uma cláusula deixando claro e aí quem contrata vai assumir ou não mas obviamente ela vai estar menos protegida respondi? pessoal só fazer um comentário sobre essa questão de negação de serviço não é a parte jurídica mas não sei se ficou claro para todo mundo essa questão do site estava sob ataque e a solução foi quer dizer tirar do ar tem várias soluções de mitigação que são por si só uma negação de serviço eu estou recebendo um tremendo do impacto por exemplo um consumo vamos dizer volumétrico de banda eu anuncio por exemplo para o meu upstream uma rota mais específica para aquele site para que ele seja roteado para NUM ok o ataque para mas aquele IP também não é mais atingível pela internet você tá bom você não está mais consumindo aquela banda para o seu sistema autônomo como um todo mas aquele seu cliente está fora do ar então é um negócio que muita gente às vezes não entende mas peraí o cara resolveu o problema mas resolver por si só é uma negação de serviço por isso que essa questão de mitigação não é um negócio simples ou você pode talvez o seu upstream rotear parte da internet não vai mais ter acesso àquele site então isso a não ser que a gente esteja falando de uma questão que não seja volumétrica você pode por exemplo aqueles ataques de LOIC muitas vezes a ideia não é consumir banda mas sim consumir por exemplo sessões TCP em aberto talvez seja um pouco mais fácil de mitigar ou partir para um conjunto que o pessoal gosta de falar hoje em dia de clean pipe você vai rotear aquele tráfego vai passar por uma caixinha de rede que vai tentar ver daquele tráfego todo o que é legítimo o que não é e seletivamente dropar tráfego não é um negócio simples e as vezes o pessoal não entende mas como assim a gente deixou o cliente fora do ar x dias bom o ataque continuava por 3 dias e era isso ou isso mais 10 gigas de banda do nosso autônomo system então só para a gente ter em mente que não é um negócio simples virei uma chavinha pronto próximo ataque pessoal infelizmente o tempo acabou não dá mais para ter nenhuma pergunta a Cris e o Klaus vão estar aqui ainda durante o dia então talvez eles ainda possam responder alguma coisa agradecer ao Jorilson e agradecer o pessoal daqui se vocês tiveram uma oportunidade única eu acho que se a gente tivesse programado fazer um painel fazer um debate com essas questões acho que não estaria dado tão certo como deu vamos dar fatura agora aí você entende com eles gente muito obrigado quem pegou o cubo por favor fazer uma fila aqui para trocar ou por uma camiseta ou por um mousepad obrigado